Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em leque de quatro carreiras intercalados, tá? Bom, linha de algodão, 100% algodão, uma agulha número 6 de 3.5mm, tá? Aqui eu vou fazer um múltiplo de 10 mais 1. Então, aqui é só fazer 10 mais 10 mais 10, até o tamanho que você quiser, e no final acrescenta mais uma correntinha extra. Então, carreira 1, aqui uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, no seguinte um ponto baixo. Agora, é só repetir. Três correntinhas. Pulo um, no seguinte um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo um, no seguinte um ponto baixo, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo até o final. Se essa primeira carreira tiver toda torcidinha assim, não tem problema, tá? É assim mesmo. Então, aqui, carreira 2. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui nessa primeira argolinha, um ponto baixo. Eu vou pular uma argolinha, na segunda argolinha. Vou fazer um leque com um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá? Então, aqui, eu pulo uma argolinha, venho aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Pulo uma argolinha, na argolinha seguinte, eu faço o leque. Aqui, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Aqui, pulo uma argolinha, na argolinha seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas, aqui no seguinte, um ponto baixo. Pulo uma argolinha, no seguinte, o leque, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui, eu pulo uma argolinha, no seguinte, um ponto baixo. Para terminar, uma correntinha. Aqui no último ponto, meio ponto alto. Tá? Então, carreira três, uma correntinha. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui no leque, fazendo um ponto alto, uma correntinha. 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 Até terminar o leque, tá? Assim. E aqui no último. Tá? Então, aqui, conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Separado de uma correntinha, tá? Então, aqui, uma correntinha. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou virar. Então, aqui, ó. Nesse primeiro espaço do leque, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Tá? São três argolinhas. Ok? Agora, eu faço três correntinhas aqui no último espaço do leque, um ponto alto sem terminar. Então, eu venho nesse primeiro espaço do leque, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Agora, é só repetir novamente. Três correntinhas, aqui, um ponto baixo. Agora, eu faço três argolinhas de três correntinhas. Um, dois e três. Agora, é só repetir. Três correntinhas, aqui nesse último espaço do leque, um ponto alto sem terminar e arremato, tá? Aí, é só começar novamente fazendo a mesma coisa. Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas. Aqui, no último espaço do leque, um ponto alto sem terminar, duas laçadas. Aqui, no último ponto, um ponto alto duplo sem terminar e arremato, tá? Então, agora, eu vou fazer aqui a carreira um, intercalando, tá? Então, aqui, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo. Um, dois, três, um ponto baixo. Um, dois, três, aqui um ponto baixo. Então, quando chegar nessa parte, eu faço aqui, onde tem as correntinhas. Eu faço três correntinhas, e aqui, novamente, tá? Então, é só seguir fazendo assim. Então, chegando aqui, eu faço uma correntinha. E aqui, no último ponto, aqui é como se fosse um só, tá? É igual aqui. Aqui, um ponto alto sem terminar, e um ponto alto duplo sem terminar. Aqui é igual, tá? Então, aqui no último ponto, meio ponto alto. Então, agora, eu vou intercalar a... A carreira... A carreira, dois. Três correntinhas, vou virar. Aqui no mesmo, quer dizer, nesse espaço, três pontos altos. Então, aqui. Vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? tá pulo uma argolinha na argolinha seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui um ponto baixo e agora novamente pulo uma argolinha na argolinha seguinte o leque tá a mesma coisa é só fazer igual ok só o começo que é diferente né então aqui cinco seis e sete o pulo uma argolinha na argolinha seguinte um ponto baixo três correntinhas aqui um ponto baixo pulo uma argolinha na argolinha seguinte o leque o que é bom então aqui no final pulo uma argolinha aqui no último um espacinho faço um ponto alto um dois três e aqui um dois na segunda correntinha quatro tá bom então agora eu vou intercalar a carreira carreira três um dois três quatro correntinhas então aqui é só fazer um ponto alto uma correntinha ponto alto uma correntinha ponto alto alto é uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha e aqui é só repetir novamente um ponto alto uma correntinha ponto alto correntinha oi tá bom então agora eu vou intercalar a carreira quatro então aqui começando com três correntinhas vou virar então aqui nesse espaço um ponto baixo um dois três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo alto sem terminar e aqui no primeiro espaço do leque um ponto alto sem terminar e arremato tá então é assim que eu vou seguir fazendo tá qualquer coisa é só olhar aqui ó e essa carreira bom então aqui eu fiz uma argolinha igual eu fiz aqui para terminar eu faço uma correntinha aqui no terceira correntinha e meio ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira fazendo aqui uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo tá aí eu faço uma duas três correntinhas um ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo 3 correntinhas um ponto baixo e assim eu vou tá tá bom então é só seguir fazendo esta carreira e as demais e o ponto fica assim bem bonito ponto leque né lindo 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 tá bom e aqui desse lado fica assim tá e esse lado fica assim tá bom tá bom e chegar mais pertinho aqui para vocês verem com mais detalhes o que então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí